Pessoal, continuando o meu trabalho que eu tô fazendo em toda Minas Gerais, que é estar doido pra calar minha boca, mas não vai conseguir, que é o trabalho fiscal do povo, arrancando a sujeira debaixo do tapete, eu tô aqui hoje na cidade de Sacramento, aqui no Triângulo Mineiro, pra mostrar pra vocês mais uma vez a farra com o dinheiro público. Diz que tem que soltar os presos, tá, a gente tem que pegar a bandidagem e pôr na rua, sabe por quê? Porque não tem lugar pra colocar eles, os presídios estão super lotados, então vamos soltar a bandidagem, sabe por quê? Porque não tem dinheiro pra colocar os presos na cadeia, não tem vaga e não tem dinheiro pra construir mais vaga, não é isso que eles estão falando? Eu vim mostrar pra vocês que é tudo mentira, olha isso aqui, eu tô aqui em Sacramento, isso aqui é um APAC, que é um centro de recuperação, onde o detento passa o dia, ele faz a atividade, é uma espécie de prisão também, menos grave, vamos dizer assim, menos ferrenha do que a cadeia tradicional, acho que a maioria dos mineiros, pelo menos, conhece o que é. Olha isso aqui, isso aqui era pra ser essa espécie de presídio, vamos dizer assim, que é APAC, olha isso aqui, olha o que que estão fazendo com o dinheiro público, olha isso aqui, olha isso aqui, olha a minha mão aqui, isso aqui é dinheiro seu, isso aqui é dinheiro dos seus impostos colocados, quem entra aqui, entra, me mostra isso aqui, olha isso aqui, tudo queimado, tudo aclamado, tudo estourado, vem cá, olha aqui, seu dinheiro, dinheiro dos seus impostos, é por isso que eles querem me calar, porque eles não admiram, esse que é deputado, no ar-condicionado, curtinho, regalinho, não quer ninguém que escancara a verdade pro povo brasileiro do que que acontece, eu tô aqui pra escancarar, olha isso aqui, olha o estado disso daqui, olha isso aqui, todo o dinheiro dos Azeboa, ah, mas nós temos que tirar os presos, nós temos que pôr ele na rua, porque não tem dinheiro, não tem dinheiro, não precisa de dinheiro não, precisa de gestão, de vergonha na cara, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui no chão, olha isso aqui, olha isso aqui, olha o que que tá sendo feito com o dinheiro do povo, vem cá, vem cá, vou mostrar assim, ninguém vai me impedir que eu fui eleito pra isso, olha isso aqui, olha, tudo abandonado, tudo abandonado, parece cerca de 4 milhões, ou 10 milhões, ou 1, ou 1 real, não me interessa quanto foi gasto aqui, interessa que é dinheiro do povo, dinheiro do povo hoje não tem que prestar, tudo abandonado, tudo quebrado, será que se fosse com o dinheiro deles, ia estar nesse estado, é isso que eu queria saber, será que os políticos do nosso país, eles fazem isso aqui com o dinheiro deles, ou a farra é só porque é com o dinheiro deles, pode abrir isso aqui que eu vou mostrar tudo, olha isso aqui, olha isso aqui, aqui, olha, olha o vídeo, olha o estado, é isso que eles não querem, eu vou mostrar, olha o chão, viu o chão, viu o chão, o que que tá sendo feito com o dinheiro do povo, é isso aqui, vocês pagam imposto pra isso aqui, vocês pagam imposto pra farra de político, e vocês pagam imposto pra isso aqui, olha, aqui o dinheiro de vocês, transformado em merda, literalmente o dinheiro de vocês criando merda, mas não tem dinheiro pra creche, não tem dinheiro pra escola, não tem dinheiro pra casa, pra programa popular, pra quem não tá em casa pra morar, mas isso aqui tem, olha isso aqui, olha isso daqui, olha essa estrutura, agora olha isso aqui, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um projeto, o projeto tá jogado no chão, Olha lá, ó, 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 prefeitura, aqui ó, aí ó, joga atenção, ó, projeto, 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 aí ó, é a farra do dinheiro público. Que não é acabando com o direito de aposentadoria do povo, aprovando essa reforma da previdência, que acaba com o direito de aposentar, que a gente vai resolver o problema do paísão, que a gente tá quebrando o país, não é aposentado, não é trabalhador, é esses canalhas que fazem isso aqui com o dinheiro público. Mais farra, mais dinheiro, a hora que você for pagar seu IPTU, a hora que seu IPVA vencer, lembra disso aqui, ó, a hora que você for lá no banco pagar seu imposto, lembra pra quê que você tá pagando seus impostos? Você tá pagando pra isso aqui, ó, aqui ó, você tá pagando pra tirar depósito de merda, olha aí o chão, olha aí o chão, você paga imposto pra isso aqui, ó, o que você faria hoje com 10 milhões de reais? Você faria o quê? Se você perguntar pros políticos, depende, se for dinheiro deles, eles vão pros Estados Unidos, eles vão pra Europa, se for dinheiro do povo eles desviam, e o que sobra eles fazem isso aqui, aí ó, vocês estão querendo me calar? Porque vocês só aceitam nesse país, político, deputado, que fica no ar-condicionado, não é? Nesse sol de 40 graus rachando, são poucos que tem coragem de vir aqui, de pôr o pé na terra, de mostrar, de escancarar o que tá errado, e de gritar pro povo brasileiro, a farra que estão fazendo com o dinheiro deles, eu vou continuar fazendo isso, e ninguém vai me calar não, vamos pra cima deles, tamo junto. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista, gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar, o que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor, contra? Deixe a sua opinião, ela é muito importante, pra gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação, e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais pessoal. Tchau.